Fala galerinha do canal, dá um like aí mano, por John Robert, é galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Tudo chique e bacanizado? É, então é isso aí ó, estamos aqui pra mais um vídeo Peço desculpas a todos aí pela demora, pela demora de postar vídeo aí que tá na correria da safra aí galera É, bastante coisa aí, vai ter novidade aí no canal logo logo E estamos aí preparando alguns conteúdos diferenciados aí pra vocês meus amigos E é isso aí, hoje estamos aqui na tal da frente 3 O que aconteceu aqui ó, acabou a cana galera, acabou a cana, ficou um pouco de cana aqui ó Só que vamos largar aí pro gado, pro gado um talhão aí E eu tô indo com a primeira carreta carregada, não sei se dá pra ver aí, vamos ver A primeira carregada aí, e a de trás tá vazia É, mas vamos aí, falaram que é pra tocar assim mesmo, então vamos que vamos Vou colocar vocês aqui num suporte, aqui do ladinho aqui E filmando o painel aqui, e vamos sair acelerando esse carrão aqui Então beleza, chega de conversa e vamos para o vídeo, vem comigo Então é isso aí meus amigos, acertando o banco aqui Deixando do jeito negócio, pra ficar chique e joia No volante, vai ficar show de bola E é isso aí, vamos lá, vamos seguir a viagem aí Tubarão Cargueirinho engatado Aqui sem nada, no manual E vamos que vamos Aí ó, que bola Galerinha e galerinha do canal E é isso aí ó, 33, 44 Estamos aqui com o ar condicionado ligado, tá calor É, tubarãozão, tubarãozão Galera aí ó, já vai deixando aquele like É, o joinha aí ó Pra dar aquela fortalecida no canal Ainda vai ficando potente por cá em tubarão E ó, aqui tem uns lugarzinhos bem apertados Nós estamos do lado da cidade de Dourado Dourado, estado de São Paulo aqui Município de Dourado Bastante lugar bonito aqui, sítios Lugarzinhos apertados pra gente passar E essa cana aí que vai ficando empugada, ó É, o G.O. da frente aí O encarregado da frente aí Falou, ô motor Pode tocar aí, que é sacana aí O dono da fazenda aqui Falou pra largar pra ele dar pro gado O gado dele tá ali, a nossa esquerda ali Depois a hora que a gente virar lá Vocês vão ver o pasto aí, ó Bacanizado Estamos trabalhando aqui no modo standard É, ó, John falando bonito agora, hein Modo standard O que é o modo standard? Aqui, ó Eco Power Ou sem nada Aqui é o nosso standard O nosso standard, galera Organizado Fiquei olhando pro painel O nosso V-SAVER Já foi dando aquela apitada, né Corrigindo aí Falando, ô, olha pra estrada Não fica olhando pro painel, não Tem esse modo aí de alerta, né O nosso aparelho aqui, o V-SAVER É, tecnologia da VELTEC VELTEC V-SAVER Ó Então a gente tá andando aqui no modo standard Sem nada Sem tá no eco ou no power Fazer o meu modo de condução Como vocês já sabem Ó, a Siriema tá na frente do cargueiro Vai, Siriema Olha, rapaz Não quero matar você, não Fazendo o nosso modo de condução aí O jeito que Sumiu, pô Badendo a cerca lá, a Siriema O nosso modo de condução aí Como vocês já sabem Gosto de trabalhar aí com o caminhão Dentro do verdinho Acelerando, descendo no freio motor Usando amarelo E assim vai indo Na nossa viagem Grande abraço aí pro meu amigo Ailton Ó, Ailton Ó, de dourado aqui, ó Tamo do lado da cidade dele aqui Colega nosso aí Chegado nosso É, o Ailton Ele tá com 16 anos de idade aí Gosta muito de caminhão Gosta de trator, de máquina Falou que logo, logo Ele vai tirar a carta dele aí daqui uns anos, né Logo, logo Passa rápido, Ailton Você vai tá no pega aí junto com a gente Se Deus quiser Falou que vai começar com o trator Depois vai pegando um caminhãozinho aí E vai evoluindo Vamos dar uma segurada aqui Tá vindo um carro ali Uma seguradinha aqui Tem o carro do Do G.O. da frente aqui Tá vindo mais um carro aqui, ó Deixa a galera passar aí E agora a gente segue a nossa viagem E assim, ó A gente fala, louco Esses carrinhos pequenos Não respeitam e tal Cara Pelo que eu aprendi assim, ó Ao decorrer dos meus anos de experiência aí Com o caminhão É que nem assim, ó O irmão mais velho e o irmão mais novo O mais velho e o mais novo, não é? É na lei de trânsito isso aí, cara Porque nós, profissional que tá atrás do volante De um bruto desse A gente, querendo ou não A gente já tem Uma visão Mais Assim Uma visão mais De segurança Uma visão Algoçada que fala Sei lá como que fala Mas é uma visão Um motorista profissional, né? Então Pouso de carro já é motorista amador Então a gente tem que Sempre tá Tentando maliciar aí O que pode acontecer aí, né? Então a gente Cuida dos menores Os maiores Os maiores cuidam do menor Pra ficar chique e joia Olha o pasta aí Que eu falei pra vocês aí, ó Os dados ali, ó Olha lá É Aquela cana ali Vai ficar pra esses boizinhos Comer aí, ó Vamos devorar a cana aí Boizinhos Boizinhos Vaquinha E leite Vaquinha que dá leite Então galera É isso aí, ó Os maiores cuidados do menor Atrapalhado nas falas Mas aí Tamo aí Tamo aí Pra Pra tá falando um pouco Pra vocês aí Então é isso aí É que nem eu tava vendo aí Num curso que eu fiz aí Do Pigoso É Motorista Solidário É o motorista solidário aí Multiplicador, né? Então Ele que ele fala O cara que anda de moto Ele tem um reflexo rápido, né? Ele tem aquela Tipo, tá vendo um carro saindo lá O cara já segura Então É a mesma coisa nós com um caminhão Tipo Tem que ter um reflexo rápido Da situação A gente sempre tem que tá Atento Alerta Como se tivesse numa moto mesmo Tipo, que nem o cara de moto É a vida dele que tá em jogo ali Ele tem que, né? Se cair Ele vai quebrar uma perna Um braço Vai se machucar Então Olha lá O nosso Viotek Vai cair a velocidade pra 30 aqui Reconhecendo que é um lugar Perigoso Pra mim diminuir a velocidade É um cruzamento Aqui, ó Vai vir gente da direita Aqui Que eu não vou ter muita visão Então ele já me avisa aqui Pra mim tá Tomando o devido cuidado Ó Que nesse caso aqui, ó O prancha tá parado ali Tá vindo um carro lá, né? Aqui já vai ficar ruim Pra mim parar aqui Nesse lugar aqui, ó Então eu vou tentar ir, ó Ele que vai ter que me esperar Ele vai ter que ter a visão Do acontecido aqui, ó Mulher bocha Tubarão Vai ficar ruim Não dava pra mim parar ali, ó Que eu ia parar num areião ali Em um lugarzinho meio crítico É, mas o cara do prancha ali Podia dar uma saidinha da direita ali, ó Pra ele poder passar, né? Aí, ó Escutou o que eu falei Aí, amigão Tava puxando, ó Correndo a máquina ali Ó, John Deere Brutem Aí, Índio Índio BR A John Deere Zona aí Você viu aí, né? Aí, ó Nosso amigo do carro aí Teve a visão De uma estrada Que tava encarrando Uma máquina ali, né? E a gente tava Passando aqui, ó Aí, ó Bacana É, amigão Muito obrigado aí Vai com Deus aí, tubarão Aí, ó Já liberou Já foi embora E a gente vai que vai E é isso aí Meus amigos No bruto aqui, ó Vou mostrar um pouquinho O painel pra vocês aí Dessa nave, ó Ajeita as edições aí, John Puxa esse zoom No painel aí Vamos ver como vai ficar Bacanizado, ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver a pressão Do turbo do menino Olha lá O turbo no No meio Vamos erguer um pouquinho, ó Segurou Caiu o turbo Manda a marcha Aô Meu amigo Geia Aô O instrutor da Samanoel Que me ensinou isso Espera o turbo Cair, John Caiu o turbo Você manda a marcha Você vai economizar Óleo de Motor E óleo De combustível Óleo diesel É, ele que me ensinou Isso aí Esse macetinho aí Então você acelera Dá aquela enchidinha no turbo Segurou no 1500 Espera o turbo cair Manda a marcha Encata ele Com a turbina ali, né Cheia Espera a turbina aliviar Você não estressa a turbina Você trabalha bonitinho É, o meu amigo Geia Ele e o hominho Lá na usina Samanoel Foi Meus professores aí na No canavieiro, né No ramo Canavieiro Na cana E é isso aí, galera Aí, ó Estrada apertada Lugarzinho Crítico de se passar Não vou precisar Ficar chamando no rádio agora Porque já não vai vir Mais caminhão aqui Já parou Pra frente aqui, né Não é que tá saindo Com a Com a última viaginha aí Agora vou matando Na marcha Aqui, ó Caiu no amarelo Ligo o freio motor Tô no primeiro estágio Aí, ó Vou tirar Deixar ele descendo Devagar, ó Pra não cair água do coroto Vou andar Uma oitava aqui agora Só dei uma seguradinha ali Por causa da curvinha ali Achei que ia embalar Deu uma matadinha na marcha Então é isso aí Aí, ó Lugar bonito, lindo Eu adoro Trabalhar esses lugares, cara Tem gente que não gosta Falou Lugar ruim Apertado, rapaz Ah, eu gosto, hein Gosto dessas coisas, né Eu gosto de Tá sempre atento Na ativa Lugarzinho de subida Lugar de Crítico Deixa pra mim Deixa que eu vou Vai cair Nosso Velté Que é 26 por hora Vai virar Nossa direita aqui Aqui é tal Da estrada funda De Dourado Se não for reto Sai dentro da cidade De Dourado E agora Não vai poder passar Dentro da cidade Então vai virar Direita aqui Que é tipo um desvio Vai sair por Mais sítios ainda E a gente vai saindo Da área urbana Então vamos aqui Mantendo a nossa Esquerda aqui Pra nós poder Virar pra direita No barranco Aqui, ó Aqui o bagulho é louco É louco, John Uma terceirinha aqui Faz de boa Porque ele tava Com duas carretas Carregadas Eu subi em terceira Imagina só com uma Agora Só tá da frente Carregada, galera Aí, ó Ó Ó Você tá doido, amigão Ó Mas de leve, ó Aceleradorzinho Aqui tá na casquinha Ó, vamos ver Olha o turbo Olha lá o turbo, ó Vocês tão conseguindo Ver o turbo aí? Tá nem pra ver o turbo Quase lá, ó Mildinho, miudinho Subiu de boa Já aliviou o peso aqui, ó Já vamos dando marcha Cortando a velocidade O nosso Veltek Aqui já voltou A 41 Ali vai cair de novo A 26 É uma curva também Não tem nem como Fazer a mais E a gente vai lá Suave na nave Meus amigos Meus colegas do canal Vai deixando seu like Pra quem tá chegando agora Seja bem-vindo É, e pra quem já é inscrito No canal É, somos da família Dá like aí, mano Tamo junto, galera Satisfação Ter vocês aqui no canal Desculpa pela demora Pra responder os comentários Aí, como eu disse É, até pra editar os vídeos Aí, tá na correria Vou botar uma marcha aqui, ó Tá, tô no amarelo Liga o frame motor É, tô na correria aí Da safra Tava fazendo uns treinamentos aí Logo, logo Vai ter mais novidades No canal aí, hein Fiquem atentos É, se Deus quiser Logo, vou estar passando Tudo pra vocês aí Do que eu fui adquirindo Nos meus treinamentos aí Então, aí Ficando complicado Porque Eu não quero assistir Uns treinamentos aí Aí Não dá tempo, cara Correria Deu trabalho Como eu falei aí Treinamento do pigoso É Tô querendo fazer o treinamento Do Marlon também lá Nosso amigo Marlon Aô O senhor tá bom O senhorzinho ali Tá ajeitando a cerca Aô A me dá cerca Aqui o paré é nosso Tô vendo que tá liberada A nossa Esquerda aqui Então só vou fazer Aquela preventiva, né Só aquela Olhadinha De boa Dá pra ir, ó Estamos a 18 por hora Aqui é a curva É Favorável, ó De boa, ó Não coxa Não faz nada E Estamos a 15 por hora aí Fazendo essa curva aqui Sossegado Suave na nave Os pontos críticos aí Do canavieiro É curva, né Curva Estrada torta É os pontos aí De perigo, né Aí relacionado A velocidade Aí a caminhada E o peso A força da gravidade Aí vai acabando Em nada, hein Aí que acontece Os tombamentos E aqui Já estamos na Estradinha aqui Principal Que passa no meio Do citaiado Aqui, ó Pasto Coisa linda Árvores Aí eu Como eu gosto De trabalhar Nesses lugares Rapaz Não tem ideia, hein Ó Serraria ali, ó Esse cara mexe com madeira Ali Escalipe O pinos Olha lá E é isso aí Isso aí Isso aí Galerinha De satisfação Mesmo Tá gravando O vídeo Pra vocês Aí Meus amigos Meus colegas Do canal E, ó Uma chiquinha No turbo Pra ganhar Essa embalinha Aqui, aí, ó Show de bola Axel 33,44 440 Cavalo A pressão Canavieira Gabina Sips Gabininha Seca Aqui, né É Quem trabalha Com esse caminhão Que sai Que eu tô falando Caminhão Rústico, né Bruto e rústico É o 44 Ai, que lugar bonito As vacas Os pastos Coisa linda demais E nós aqui Na mula Tamo de mula Vou tá fazendo Esse vídeo Tem alonamento Ali E depois Eu vou finalizando Pra seguir Minha viagem Aí, lono lá Só a primeira carreta Que só ela Que tá carregada E vou Levando Minha viaginha Com Deus No comando Sempre Né Aquela proteção Divina Pra ficar Chique e joia Com os amigos E aí A gente vai Levando A palheteira Pro tubarão No comando 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 Tchau, tchau. E aí galera, olha os lugarzinhos que a gente passa aqui, Tubarão, aí ó. Segurando o freio motor. Lembrando que a gente tá com uma carreta vazia de trás, não podemos relar muito forte no freio. Se não, vamos arrastar a carreta lá que tá vazia. Tá bem na casquinha aí, ó, batendo na marcha o máximo possível aí pra não estragar pneu. É complicado, né? Se tivesse jogado pelo menos um transbordinho lá de trás lá, ficaria mais bacana, né? Mas como não jogou, vamos mantendo essa disciplina aí de não estragar o pneu, o tubarão. Aí ó, topinha meio forte aqui. Será que a gente consegue subir numa cesta aqui por tá só uma carregada? Vamos ver. Não vai aguentar não, vamos um quarto aqui, galera. Aí ó. Topinha é forte. Fordinho, top aqui, galera. Tá aguentando uma quarta aqui de boa. É isso aí, hein? É isso aí, galera. Agora eu vou encostar aqui e fazer um lonamento. Lonar a primeira carretola aí. E show de bola. É isso aí. Vamos matando na marcha. Ó. Quase pra parar ele totalmente na marcha aqui, ó. Segura, bichão. Aí ó. Prontinho. Relei no freio agora pra parar. E bacana. Estacionário puxado. Alerta ligado. E bora lá fazer o lonamento e se despedir da galera aí. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Do fundo do meu coração mesmo. Agradeço a todos aí. Por estar presente no canal. E é isso aí. Agora eu vou seguir minha viagem. Vocês vão ficando por aí. Fica com Deus e... Tudo bom! E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.